Se você é personal trainer e busca para o ano de 2019, elevar o valor do seu serviço, ser mais requisitado e ainda busca por novas perspectivas, abrir o seu negócio, criar um treinamento online, novas fontes de faturamento, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar 4 motivos por que você não deve faltar do evento PDN Live que vai acontecer dia 8 e 9 de dezembro em Jundiaí. Hey personal trainer, Fabiano Malheiros aqui do projeto Personal de Negócios. Eu sou o organizador do evento PDN Live, criador do projeto Personal de Negócios e eu vou te mostrar nesse vídeo os 4 motivos por que você não deve faltar do evento PDN Live que vai acontecer agora no final de dezembro, dia 8 e 9 de dezembro na cidade de Jundiaí, no Hotel Quality. Eu vou te mostrar esses 4 motivos e eu quero muito que você esteja aqui comigo, se você está alinhado com a melhora e a profissionalização do seu negócio de personal trainer. O nosso grande propósito com o projeto Personal de Negócios é fazer desse profissional, é fazer do treinador um influenciador de pessoas. Ele se tornar aquela pessoa que vai engajar muitas pessoas, que vai mexer, que vai mudar a estatística de pessoas ativas no Brasil. Você tem uma grande responsabilidade personal trainer perante esse mercado. Você deve ser um influenciador. E muitas dessas informações de como se tornar um influenciador, nós não aprendemos na nossa formação acadêmica. E é nisso que o evento PDN Live vai te ajudar, vai te trazer as informações necessárias para você se tornar essa pessoa, para você criar esse caminho, para você criar novas oportunidades, se tornando um influenciador de pessoas. Assim, elevando o ticket do seu atendimento, sendo mais requisitado por muito mais pessoas, porque você vai ter muito mais visibilidade. E terceiro, descobrindo novas fontes de faturamento, através de novas perspectivas de mercado. Então, eu vou te mostrar os quatro motivos para que você esteja aqui conosco no evento PDN Live. O primeiro motivo é porque esse conteúdo que vai ser criado, vai ser criado por pessoas especialistas no mercado fitness, em que os dez palestrantes, todos já foram personal trainer em algum momento, e alguns ainda são, ainda tem alguns atendimentos personalizados. E se você vai aprender alguma coisa, é melhor aprender de quem já fez ou de quem já faz o que vai ensinar. Então, todos os palestrantes, os dez palestrantes, em algum momento, já foram personal trainer, ou são ainda personal trainers. Então, o que eles vão mostrar para vocês, o que eles vão ensinar para vocês, tem muito conteúdo prático envolvido nessa jornada. E você deve imaginar o quanto é difícil reunir essas pessoas, agregar essas pessoas, estar junto dessas pessoas, ao mesmo tempo conseguir tirar dúvida com essas pessoas, conseguir interagir com essas pessoas que tiveram sucesso no mercado fitness, sendo personal trainer. Então, você vai ter a disponibilidade de estar em contato com essas pessoas. São dez profissionais, muito gabaritados, muito experts, e que é muito difícil reuni-los num final de semana, onde você vai ter a possibilidade de estar em contato com esses dez profissionais, ao mesmo tempo ali, nesse final de semana. E o segundo motivo, porque você deveria estar aqui com a gente no PDN Live, é o formato que ele acontece. Ele acontece num formato de imersão. É você se emergir, você estar dentro de um contexto, dentro de um grupo de pessoas, em que esse grupo de pessoas está fomentando essas informações de negócios, e você estar junto, você estar imerso nesses dias, faz total diferença na criação de insights, faz total diferença na criação de conteúdo, colocar suas ideias no papel, e faz total diferença na hora de levar para a prática. Você constrói o caminho e já começa a colocar na prática. O nosso processo é de realmente fazer você se mexer nesses dois dias, fazer você colocar muita coisa em prática nesses dois dias. Então, por isso, o processo, a dinâmica que a gente tem nesses dois dias, é de total imersão. E esse é o segundo motivo, porque você deveria estar aqui com a gente. O terceiro motivo para você estar aqui com a gente, é a sua base de network, é você fazer novos contatos. São pessoas de diversas situações, de diversos lugares do país, onde você consegue ter contato com pessoas que estão interagindo, que estão fazendo o negócio personal training em lugares diferentes, cidades menores, cidades maiores, modelos de negócio diferente, modelos de atendimento diferente, em grupo, sozinho, individual, semi-privado. Você vai ter contato com essas pessoas que fazem o negócio personal training, acontecem já nesse mercado de personal training, e você pode interagir com essas pessoas. Então, a sua rede de contatos, ela aumenta. Além disso, ter uma rede de contatos sempre aquecida, de pessoas para interagir, para criar junto, é muito importante. Já aconteceram casos de pessoas que, através da rede de network do PDN Live, criaram negócios novos, criaram novos produtos. Então, assim, esse é o terceiro motivo por que você deveria estar aqui com a gente, rede de contatos e network. O quarto motivo por que você deveria estar aqui com a gente, é o deslocamento até aqui, é a vivência, é a experiência. A experiência de participar de um evento. Eu tenho participado de muitos eventos de imersão, eu tenho participado de muitos eventos onde eu posso passar por experiências muito ricas, muito fortes. E é isso que você vai vivenciar nesses dois dias. O simples fato de você deixar a sua casa, embarcar num ônibus, embarcar num avião, passar por essa experiência, vir aqui, conversar com pessoas, estar num lugar diferente, conhecer uma nova cidade, conhecer novas pessoas. São todas vivências que entram aqui na sua caixa para você criar um âmbito a mais, aí você criar um up a mais dentro da sua rede de experiências. Então, toda vez que você tiver uma oportunidade de criar ou participar de uma nova experiência profissional, abraça essa ideia. E esse é o quarto motivo por que você deveria estar aqui com a gente no evento PDN Live. E agora eu quero que você vá lá e reserve o seu lugar para você já garantir a sua cadeira, você já garantir o seu ticket aqui. Então, aqui embaixo tem um link, na descrição desse vídeo tem um link onde você tem acesso à nossa página de vendas e lá você pode adquirir o seu ticket. Caso você queira adquirir esse ticket diretamente comigo, você me pode chamar no WhatsApp, que eu tenho total prazer em atendê-lo. Aqui embaixo também tem o meu número do WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem lá a qualquer hora que eu vou mandar o link certinho para você adquirir o seu ticket. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.